As multas aplicadas a empresas de transporte aéreo nacional e internacional aumentaram nos últimos anos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os valores arrecadados não refletem a qualidade dos serviços prestados pelas empresas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, arrecadou mais de 19 milhões de reais em multas no ano passado, o que corresponde a mais da metade do total de 35 milhões de reais de penalidades aplicadas em 4.666 infrações. De acordo com a Agência, grande parte das multas aplicadas incidiu sobre 40 empresas de transporte aéreo regular nacional e internacional. Em 2010, 33 empresas do setor foram multadas em 23 milhões de reais. A ANAC tem adotado medidas que possibilitam o aumento da arrecadação. Entre elas, está o uso de sistemas informatizados. As medidas, segundo a Agência, resultaram na redução do estoque de processos acumulados.